O que é a dor? E te deixei aí Amor, prometo a você O meu coração Prometo a você O meu futuro Vou me guardar Somente pra você Me apaixonei Desde o momento em que eu te olhei Eu juro, amor, não há segredos que eu não te contei Quando você olhou pros olhos meus No mesmo instante me roubo de mim E não há distâncias nesse mundo Que vai me tirar de mim Eu pra sempre vou ser uma menina Deus escreveu assim E pode passar O tempo que for eu O tempo que for eu Sempre vou ser o seu amor E você pra sempre E você pra sempre, sempre, sempre Será o meu amor Eu te apaixonei Eu te apaixonei Desde o momento em que eu te olhei Eu juro, amor, não há segredos que eu não te contei Quando você olhou Quando você olhou No mesmo instante me roubo No mesmo instante me roubo de mim No mesmo instante me roubo de mim Me apaixonei Desde o momento em que eu te olhei Eu juro, amor, não há segredos que eu não te contei Quando você olhou Nos olhos meus No mesmo instante me roubo de mim Oh 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 Eu vou pensar Vai Eu vou pensar Abraça ela Doido Não É só eu ir pra casa Não Assim Isso Levanta Olá Meu nome é Denise Eu sou coordenadora do Médio Da Escola Benedita Garcia E é meu primeiro ano no Cinearte E eu posso dizer que Que estou apaixonada pelo projeto E fui contagiada pelos alunos Que tem um amor imenso por esse projeto E Eu fiz tudo com muito amor junto com eles Depois vi a A dedicação dos alunos O amor dos alunos O empenho dos alunos E eu entrei nessa com muito amor mesmo Gravando Olá Este é meu primeiro ano no Cinearte E eu posso dizer que Não, mas faça uma noiva Não é verdade Não precisa voltar Não, né? Eu pra sempre vou ser sua menina Deus escreveu assim E pode passar O tempo que for eu Sempre vou ser o seu amor E você pra sempre sempre E eu vou ter uma vez E você pode ter uma vez Tico que você vai ser Como eu tenho Que eu tenho? Que eu tenho Eu tenho de ser